Estado de Férias Estado de Férias Amarante e lá fui eu A Passos de Ferreira Onde o meu amor nasceu O vinho caseiro tem um bom sabor Viva Passos de Ferreira A terra do meu amor Saí de Amarante Com grande paixão Viva Passos de Ferreira Encontrei meu coração É uma beleza ver os cantos em flor Viva Passos de Ferreira A terra do meu amor A terra do meu amor E alegria Me receberam com simpatia O meu amor veio à janela Eu me perdi no sorriso dela As lindas festas naquela aldeia São três ou quatro noites de seguida Atrás dos pinheiros está a lua cheia Eu vou voltar a Passos de Ferreira Saí de Amarante E lá fui eu A Passos de Ferreira Onde o meu amor nasceu O vinho caseiro tem um bom sabor Viva Passos de Ferreira A terra do meu amor Saí de Amarante Saí de Amarante E tão grande paixão Que em Passos de Ferreira Encontrei meu coração É uma beleza ver os cantos em flor Viva Passos de Ferreira A terra do meu amor Saí de Amarante E lá fui eu A Passos de Ferreira Onde o meu amor nasceu O vinho caseiro tem um bom sabor Viva Passos de Ferreira A terra do meu amor Saí de Amarante E tão grande paixão Que em Passos de Ferreira Encontrei meu coração É uma beleza ver os cantos em flor Viva Passos de Ferreira A terra do meu amor Saí de Amarante E lá fui eu A Passos de Ferreira Onde o meu amor nasceu O vinho caseiro tem um bom sabor Viva Passos de Ferreira A terra do meu amor Saí de Amarante E tão grande paixão Que em Passos de Ferreira Que em Passos de Ferreira Que em Passos de Ferreira